A Avenida Paulista no dia da inauguração 8 de dezembro de 1891 é uma pintura aquarela realizada por Jules Vitor André Martim. É considerada a primeira imagem da Avenida Paulista, em São Paulo. Foi produzida no próprio dia em que a rua foi inaugurada e nomeada, em 8 de dezembro de 1891. A Avenida Paulista é um símbolo da cidade de São Paulo. Além da vocação para negócios e da famosa ciclovia, apresenta-se como um de seus principais expoentes culturais. Teatros, cinemas, museus e centros culturais e de compras estão sempre movimentados, assim como feiras artesanais e apresentações de artistas de rua. O diferentão da Paulista A forma do prédio da Fiesp lembra uma pirâmide, o que, em contraste com as construções lineares do entorno, chama a atenção do olhar. Além disso, a construção avança em direção à rua e ultrapassa o alinhamento das outras fachadas, rompendo com o desenho regular dos outros edifícios. Andar pela Avenida Paulista e não notar a incrível fachada do edifício da Fiesp é quase impossível. Ele foi inaugurado no ano de 1979 e é considerado um cartão postal da cidade e um marco emblemático da vocação paulista para o desenvolvimento. Museu de Arte de São Paulo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, mais conhecido pelo acronimo MASP, é um centro cultural e museu de arte brasileiro fundado em 1947 pelo empresário e jornalista paraipano Assis Chateaubriand. Inicialmente instalado na rua 7 de abril, encontra-se desde 7 de novembro de 1968 na Avenida Paulista, cidade de São Paulo. É considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. É conhecido pelo vão de mais de 70 metros que se estende sob quatro enormes pilares, concebido pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, com o intuito de que funcionasse como uma praça para o uso da população. Considerado um importante exemplar da arquitetura brutalista brasileira, o edifício foi tombado pelas três instâncias de proteção ao patrimônio. Com mais de 100 anos de história, o Parque Trianon, ou Parque Tenente Siqueira Campus, é um refúgio verde de lazer e descanso em meio aos arranha-céus e ao movimento que não para na Avenida Paulista. É difícil acreditar, mas, nos quase 50 mil metros quadrados do parque, podemos encontrar uma vasta vegetação original remanescente da Mata Atlântica. O Parque Trianon foi inaugurado no dia 3 de abril de 1892 na cidade de São Paulo, um ano após a abertura da Avenida Paulista. Apesar de o parque ser localizado no meio da Avenida Paulista, um ambiente hostil para uma fauna diversificada, quem anda por entre as árvores pode se surpreender. A Grande Área Verde serve de micro-habitat para diversas espécies. A Primeira Verde serve de micro-habitat para diversas espécies. ConheÇadoor focalizada no meio da sua profondória pela ули full-habitat para diversas apretas. Buta Twinbro-te üzer musculpa destacar em seguida da Avenida Paulista. O Parque Trianon foi utilizada pela Rêve. Então, em questioned layoutro, será increíble. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL